Olá gente, eu estou aqui para registrar a nossa primeira maratona de lives da BS Consultoria e nós vamos abrir quarta-feira amanhã às 20 horas da noite com o Wesley Santana. Ele é lá da Bahia, gente, ele é a pessoa para falar do que ele vai falar. Ele há 9 anos trabalha numa empresa que realiza cobranças, ele é conciliador extrajudicial, então assim, há muito conteúdo. E qual é o tema da nossa conversa? Nós vamos falar a respeito de o que acontece depois de 5 anos com as dívidas, você sabe? Vamos falar também a respeito do score, o que é importante para que fazer e o melhor, daremos estratégias para que você saiba resolver os conflitos financeiros em relação a alguma dívida pendente que ficou algum tempo atrás. Ele pode revelar os bastidores, você não pode perder. Na quinta-feira nós vamos falar com ela, Claudilene, lá do Rio Grande do Sul. Ela é terapeuta, escritora e vai bater um papo muito legal com a gente a respeito de fé e finanças. Gente! E na sexta-feira encerraremos com ele, José Luiz, lá do Rio de Janeiro, assistente social, pós-graduado em pedagogia, que vai nos ensinar como fazer mais com menos. Vai dar uma aula incrível sobre finanças. É muito fácil participar das nossas lives. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, porque toda maratona vai ser transmitida por lá. A partir de amanhã, às 20 horas. O nosso link do canal do YouTube você encontra na bio do nosso Instagram. E também tem uma coisa ainda que é melhor. Vem para o nosso grupo exclusivo. Você também encontra o link na nossa bio. E quem está num grupo exclusivo, recebe o vídeo um pouco antes de todo mundo. E tem o trabalho só de clicar para assistir. Vem fazer parte daqueles que querem crescer. E aí Vem fazer parte daqueles que querem crescer. Vem fazer parte daqueles que querem crescer. Vem fazer parte daqueles que querem crescer.